Tô dando um brilho e confusão, a sua mãe não quer que eu seja o teu mozão Sai escondido e vem me ver, chegando aqui tu não vai se arrepender Então senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Se você quiser alguém pra conversar me chamar que eu levo o beck pra gente viajar Senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô dando um brilho e confusão, a sua mãe não quer que eu seja o teu mozão Sai escondido e vem me ver, chegando aqui tu não vai se arrepender Então senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Se você quiser alguém pra conversar me chamar que eu levo o beck pra gente viajar Senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica, tô ligado na tua que tu adora essa vida Cidade esquerda em cima da pica Tô ligado na tua vida, adoro essa vida